Muita catimba, o jogo já tá parado há praticamente dois minutos. Renato Augusto, Jadson, Wendel estão ali na bola. Quem é que vem? Autorizada já a cobrança. Partiu Jadson por cobertura, golosso! Gol do Corinthians! Jadson! 26 minutos do primeiro tempo, a festa do corinthiano aqui na Arena Itaquera. O Jadson botou com a mão essa bola lá dentro. O goleiro nem foi, não dava pra ir. A bola passa ali do segundo pro Teu Guerreiro. Que lindo domínio pro Jadson, são três contra três. Guerreiro se manda lá do outro lado. A passagem do Elias, ele fugiu da marcação, fugiu da falta. Cruzamento pro Guerreiro! Gol! Do Corinthians! Guerreiro! O artilheiro da Arena Corinthians, num grande contra-ataque. O Jadson já podia ter lançado o Guerreiro. Preferiu a passagem do Elias, que tirou o zagueiro lindamente. E aí colocou na cabeça do Guerreiro. O árbitro apita, a bola volta a rolar, Libertadores da América. Você curtindo ao vivo aqui no Sport TV. Corinthians 2, Danúbio 0, grupo 2 da Libertadores. Quarta rodada. Guerreiro ganha mais uma. Ajeitou ali pra chegada do Renato Augusto. Emerson se manda. Tá aqui no bico da grande área. Tentou o cruzamento. Olha o Guerreiro! Gol! 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 Do Corinthians! Outra vez, Paulo Guerreiro. Olha a bola que mete o Emerson. Guerreiro mesmo sendo puxado. De novo chama atenção ali. Dano Santos, Guerreiro. O Formilhano tá por ali. Veja como ele dá uma abraçadinha no Guerreiro ali. Vem cá, meu bem. Olha o Jadson cruzando. Segunda trave. Guerreiro! Gol! Do Corinthians! Outra vez, Paulo Guerreiro. Ele vai se enroscando, vai sendo agarrado, mas chega... ... ...